Pai Oxalá Na paz de Deus eu vim, eu vou voltar Deixa girar, na paz de Deus Deixa girar, Pai Oxalá Na paz de Deus eu vim, eu vou voltar Peço licença na minha chegada Saravá assim como a santa, nessa hora abençoada Vai! Peço licença na minha chegada Saravá assim como a santa, nessa hora abençoada Deixa girar, na paz de Deus Deixa girar, Pai Oxalá Na paz de Deus eu vim, eu vou voltar Deixa girar, na paz de Deus Deixa girar, Pai Oxalá Na paz de Deus eu vim, eu vou voltar Cachoeira